E aí pessoal, beleza? Tô de volta com The Last Guardian Esse é o primeiro episódio que eu gravo em 2017 E dessa vez nós vamos tentar, né? Descobrir o que fazer aqui Porque no último vídeo Da última vez que eu estive aqui Eu falei miseravelmente Então vamos lá Ali eu já fui Ali tem uma porta pra abrir Lembrava de ter aberto essa porta Também não tem nada, né? Foda-se Adianta, né? Fala turicão Tamo de volta, turicão 2017 é nóis, moleque Ali ele não vai conseguir pular, não Será que ele vem pra cá? Vem Mas eu acho que aqui não cabe ele não, velho Olha ele vindo, olha ele vindo Caraca, foda Não cai não, viado Pelo amor de Deus Velho, o que que eu tenho que fazer nesse lugar, velho? Opa Será que ele vai ali? Tá Vem cá, turico Vem cá, turico Cadê eu, turico? Não tô nem me vendo Olha, ele tá olhando pra lá já Ah, demorou, fi Vai lá, turico Confio em você Vai Alô Ali, ó Quando você quiser, turico Agora ele vai Pulou Fatiou, passou Solta Não, que é muito fininho pra ele Não passa aqui, não Faça assim Bicho É esperto Opa Tem um rango aqui pra ser Turicão E, ó Já tô Alimentar o menino O ID até brilha Tô com fome Não, não, não Calma, calma, turico Calma Cê é louco Só por Deus, irmão Então, turico E agora? O que a gente faz aqui? Opa Tem coisa em cima Peraí, turico Deixa eu subir em você Não sobe lá Sem mim, não, viado Não sobe Sem mim, não, viado Vai Aí, ó Ali É bonito Faz de carinho Faz de carinho Faz de carinho É, bonitão Gachinha de menino Minha gata aqui em casa Eu mudei o nome dela Ela chama turico agora Ela aparece com ele Vai, filhão Ele vai pular Ele vai só subir Assim, de Aí, pulou Foi muito bem calculado Isso não, mas tudo bem Fiz a certa Será que o turico desce aqui? É, Eric Doido, doido Muito doido E aí? Bom Descobri, né? Sobe Desceu ali Aqui Aqui debaixo da água Será Será? Caraca Sobe, sobe, sobe Mergulhar Vai Mergulha Lá embaixo Vê se tem como passar lá embaixo Caralho Olha ele, véi Opa, tem uma entrada ali, ó Caralho, velho O turico foi lá embaixo, velho Que foda Vai, vai, vai Ali, ó Aqui é mais fácil Caramba, velho O turico é doido, velho Desce, moleque Aqui, ó Tem aqui uma entradinha aqui pra você Vai, 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 vai Sobe, sobe Sobe, moleque Sobe, arrombado Aí, ó Sobe a escadinha Que desmistério Será que Que isso fez? Abre lá embaixo Também Abre lá embaixo Como é que eu vou fazer o turico subir? Ó, descer lá Claro, ele foi Ele foi por conta própria Eu não sei como é que ele fez Segura nele Manda ele descer Segura nele Moleque burro, velho O turico desceu Mas e aí? Ele foi embora Tô fodido Ele não chega lá embaixo, não Não Mas ele voltou Vem, turico Turico Você nada mais rápido que eu Você tem que me levar, velho Vou segurar em você Vou dar o comando, velho Vamos ver o que que dá isso aí Agarra, moleque burro Aí Aqui, ó Debaixo d'água, turico Debaixo d'água que eu quero Vai Cuidado Cuidado Coração Porra, Turico É aqui, Turico Vem Carra nele Carra nele, vai, mergulha Mergulha Mergulha, Turico, vai Vai, Turico, mergulha Por favor, Turico Desce, Turico, por favor Vai, Turico, vai, Turico, vai, Turico Caraca, muito foda, bicho Caralho, velho Até eu perdi o ar aqui Que foda, bicho Que foda Vai-se Ferrari Muito bom, gente Muito bom mesmo Isso aqui Isso é um espetáculo Sem zoeira Foda-se, frame drop Foda-se tudo Isso aqui é um espetáculo De jogo Meu Deus Que coisa linda Tem uma coisa ali do lado Vamos lá Porra, não consigo subir ali não Mesmo esse esquema lá de baixo Sobe, moleque Lixo Sai Não tem escada A coisa ferrou um pouquinho Acho que tem que fazer algo que sobe o nível da água Turico aí Caralho, onde que o Turico tá indo? Dois demais Cadê a mergulha Vem um barulhão Ai, esse moleque é muito esporro Meu Deus do céu Olha ele nadando Que foda Aqui eu já tô com o telefone Então eu já posso Olhar Em volta Oi, Tutu Turico, vem cá Peraí Leva ali, ó Lá Vai Sem brigar Bonzinho Menino bonzinho Muito brigão Ultimamente Isso, garoto Boa, Turicão Turico, eu vou te falar Ele é um Ele é um doce Vou até te dar um papá Papá, né Quem fala papá? Vamos lá O que é? O que é isso? Sério mesmo? 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 Sério? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério? 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 Sério?